Olá, meus amigos, professor Rodrigo da Cunha Lima Freire, professor de processo civil. Convido vocês a conhecerem as minhas redes sociais, o meu Instagram, que é o Prof. Rodrigo da Cunha, e também o meu canal do Telegram, que é o Prof. Rodrigo da Cunha. Nós vamos falar aqui sobre diversos temas de processo civil, temas importantíssimos. E eu vou começar falando aqui a respeito dos princípios, os princípios gerais do direito processual civil. Nós vamos falar aqui sobre princípios constitucionais e princípios infraconstitucionais do processo civil, aqueles que caem mais nas provas de vocês, aqueles que incidem mais nessas provas de vocês, tá? Então vamos falar aqui a respeito dos princípios gerais do processo civil. Vou começar com um princípio aqui fundamental, que é o princípio do contraditório substancial. Esse princípio do contraditório é um princípio constitucional que ganhou uma relevância muito grande com o CPC de 2015. Daí porque é a importância da gente estudar aqui este princípio do contraditório. Primeiro, a previsão normativa dele, qual seria a previsão normativa deste princípio aqui, tá? Esse princípio está previsto aqui no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, que a maior importância do artigo 5º da Constituição Federal é resgatar os algarismos romanos. Se não fosse o artigo 5º da Constituição, quem lembraria que isso aqui é 55, né? Mas aqui a Constituição prevê o princípio do contraditório, tá? No CPC a gente vai encontrar o contraditório no artigo 7º, efetivo contraditório. Compete ao juiz, é lá, pelo efetivo contraditório. Então a gente tem aqui a previsão no artigo 7º do CPC do contraditório, tá? Mas na verdade, o que que significa o contraditório? O que que é contraditório? A gente tinha uma visão de contraditório no CPC passado, né? Que era o contraditório formal e hoje a gente tem uma visão de contraditório substancial. Vamos lá, vamos entender isso. O que que é o contraditório formal? Contraditório formal é o binômio informação e reação. Informação no sentido de ciência bilateral de todos os termos e atos do processo e reação significa a possibilidade de reagir contra os atos considerados prejudiciais. Então você teria que ser informado de todos os termos e atos do processo e ter a possibilidade de reagir contra aqueles atos considerados prejudiciais, tá? O problema aqui é que você muitas vezes já vai pegar o prato feito. A decisão já tá tomada e depois de tomada é que você vai correr atrás. Você é informado e vai poder reagir, né? Por exemplo, desconsideração de personalidade jurídica. Era comum acontecer isso e depois disso você teria que correr atrás e ter que reagir. A visão atual é a visão de contraditório substancial. O que que é o contraditório substancial? É o binômio influência e não surpresa. Influência no sentido de que as partes devem ter o poder de influenciar o resultado do processo e não surpresa porque o juiz não pode decidir nenhuma matéria sem submetê-la ao prévio debate. Então a ideia é que antes da decisão você tem o contraditório. Antes de qualquer decisão no processo, não apenas a decisão final, você tem o contraditório. Ou seja, as partes devem ter o poder de influenciar o resultado e não se pode tomar as partes de surpresa. Não se pode decidir nenhuma matéria sem que as partes sejam ouvidas previamente. É por isso, por exemplo, que hoje no sistema de CPC 2015 você não pode ter a desconsideração de personalidade jurídica sem antes você ter a oitiva prévia da parte, né? Da parte prejudicada. E aí, veja, é interessante a gente observar que o STJ tem vários precedentes e várias decisões a respeito desse assunto, né? Por exemplo, essa decisão muito interessante da Corte Especial, ela é uma decisão que diz o seguinte que o ministro, ministro que não assistiu a sustentação oral não pode participar do julgamento. Isso motivou, inclusive, uma mudança do regimento interno do STJ dentro dessa visão de contraditório substancial, né? Porque se ele não assistiu a sustentação oral, não houve aí a possibilidade das partes influenciarem o resultado do processo, né? Então você tem aí, por força do contraditório substancial, esta proibição aí, tá? Muito bem, tem aqui outros julgados, eu até deixei aqui para vocês, outros julgados a respeito disso. Esse julgado aqui é muito interessante, é da terceira turma do STJ, em que ela vai falar sobre a questão da não surpresa, princípio da não surpresa. Na verdade, o princípio da não surpresa é uma decorrência do contraditório, é a proibição de decisão surpresa, não é? E aí foi o caso em que o Ministério Público levou ao juiz o conhecimento de alguns fatos, eles foram tomados em consideração no momento da decisão, mas as partes não foram ouvidas sobre isso, e aí não pode o juiz decidir dessa maneira, né? Então você tem aí essa situação. Quais são as consequências desse contraditório? O contraditório substancial gera quais consequências, né? Várias consequências, mas as principais são essas duas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A primeira consequência é que não se pode decidir contra alguém sem que a pessoa seja previamente ouvida. Você até pode ter uma decisão a favor de alguém sem que a pessoa seja previamente ouvida, mas não pode ter uma decisão contra alguém sem que a pessoa seja previamente ouvida. Isso está no artigo 9º do CPC. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Atenção ao artigo 9º do CPC, tá? Então isso é uma decorrência do contraditório substancial. Mas veja, muitas vezes a prova não quer saber da regra, ela quer saber da exceção à regra. E as exceções ao artigo 9º estão aqui no parágrafo único. O parágrafo único do artigo 9º é que vai tratar das exceções. Por exemplo, decisão sobre tutela de urgência. O juiz pode decidir sobre tutela de urgência antecipada ou cautelar sem ouvir previamente as partes. Ou seja, liminarmente, inaudita, altera a parte, sem a oitiva da outra parte, né? Então o juiz pode fazer isso sem ouvir previamente as partes. É o parágrafo único do artigo 9º, inciso 1, tá? Outra exceção. Decisões sobre tutela de evidência do artigo 311, incisos 2 e 3. 2 e 3. A tutela de evidência é uma figura que está no artigo 311 do CPC, né? E aí existem quatro hipóteses de tutela de evidência. O código prevê que nos casos dos incisos 1 e 4, 1 e 4, o juiz não pode decidir sem ouvir previamente as partes. Não é possível ter tutela de evidência liminarmente. Por exemplo, imagine aqui, abuso direito de defesa. Como é que eu vou saber se tem abuso direito de defesa se ainda não houve defesa, né? Ou então, inciso 4, a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos construtivos direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Como é que eu vou saber se teve prova capaz de gerar dúvida razoável do réu se ele ainda não foi ouvido? Então, nos casos dos incisos 1 e 4 do 311, não se admite a tutela de evidência liminarmente, sem ouvir a outra parte. Já nos casos dos incisos 2 e 3, admite-se. É possível a tutela de evidência liminarmente, sem a oitiva da outra parte, né? Então, 2 e 3 aqui são exceções aí ao contratório substancial prévio, né? Porque ele vai se dar apenas a posteriori, tá? Porque pode se conceder sem a oitiva da outra parte, tá? Então, mais uma exceção aqui é essa, inciso 2 aqui do artigo 9, parágrafo único, tutela de evidência nos casos do 311, 2 e 3. E o inciso 3 prevê a decisão do artigo 701 do CPC. Decisão do artigo 701 do CPC. Isso aqui se refere à ação monitória. A ação monitória é uma ação que você, quando você não tem, você tem uma prova escrita, você tem uma prova escrita, mas não tem essa prova escrita eficácia de título executivo. Então, quando você tem uma prova escrita sem eficácia de título executivo, como, por exemplo, um cheque prescrito, você vai poder promover a ação monitória, né? E aí o artigo 701 diz assim, quando o direito for evidente, quando o direito for evidente, o juiz já expede o mandado monitório, ou seja, já manda cumprir, já manda cumprir. Se a parte quiser que embargue, mas o juiz já manda cumprir, ou seja, ele já manda cumprir sem a oitiva prévia da outra parte, tá? Ele já expede o mandado monitório e citatório, quer dizer, já manda cumprir aquela obrigação, seja uma obrigação de pagar quantia, fazer, não fazer, entregar coisa, mas já manda cumprir aquela obrigação sem a oitiva prévia da outra parte, é mais uma exceção aqui, tá certo? Então, nós temos essas exceções aqui. A outra consequência do contratório substancial, muito importante, é essa daqui. O juiz tem o dever de consultar previamente as partes sobre qualquer fundamento de decisão. Isso está no artigo 10 do CPC. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Cuidado com isso aqui, viu, meu amigo? Olha, cuidado. Ainda que seja matéria que pode ser decidida de ofício. Então, veja, imagine que o juiz vai decidir sobre uma ilegitimidade para a causa. Ninguém falou sobre isso, ele vai decidir de ofício. Ele pode decidir de ofício sem que ninguém provoque, mas ele não pode decidir sem consultar previamente as partes, sem ouvir previamente as partes a respeito disso, tá? Porque o código diz que ele tem que consultar as partes, né? Não pode ter decisão surpresa, então ele tem que consultar as partes sobre qualquer matéria, até mesmo matéria que pode ser decidida de ofício, quer dizer, falta de condição da ação, falta de pressuposto processual, por exemplo, né? Nessa mesma linha, o artigo 493 diz que se houver um fato superveniente, né? O juiz vai poder tomar esse fato superveniente de ofício, ele vai poder, constatando esse fato de ofício, levar em conta esse fato no momento de proferir a decisão. Mas, olha aqui o parágrafo único, ele vai ter que consultar previamente as partes. Ele não pode decidir isso sem a consulta prévia às partes, né? Então, ele vai ter que consultar previamente as partes para decidir sobre isso. Muito importante aqui. E nessa mesma linha, você tem o 933 do CPC. O 933 é destinado aí aos recursos. Ele diz que, no âmbito recursal, se o relator perceber uma matéria de ordem pública, uma matéria que pode ser conhecida de ofício ou um fato superveniente, né? Ele vai ter que fazer o quê? Ele pode tomar em consideração isso? Sim. Mas tem que intimar as partes, ouvir as partes no prazo de cinco dias para depois decidir sobre isso, tá? Aliás, se ocorrer, inclusive, na sessão de julgamento, ele vai ter que suspender para poder ouvir as partes. O que pode acontecer é a parte abrir mão de ser ouvido em cinco dias e se manifestar ali na hora. Mas aí, ela que abriu mão, ela que quis fazer isso, né? Então, inclusive, na sessão de julgamento, vai acontecer isso, tá? Então, esse é o princípio do contraditório substancial. Um aspecto interessante aqui. Professor, você disse aqui que qualquer matéria, o juiz não pode se dir sem consultar previamente as partes. Sim. Mas vamos agora ao jump of the cat, ao pulo do gato, né? Uma situação, assim, excepcional. Prescrição e decadência. Será que o juiz pode decidir sobre prescrição e decadência sem ouvir as partes? Ele pode decidir esse assunto sem ouvir previamente as partes? Aqui, a gente vai ter que ir ao artigo 487, parágrafo único do CPC. É uma regra específica que existe sobre o assunto. O 487, parágrafo único do CPC, diz que no caso de prescrição ou de decadência, se o juiz decidir sobre isso antes da citação do réu, ou seja, por improcedência eliminar, artigo 332 do CPC, chamado improcedência eliminar, o juiz decide antes de citar o réu, julga o mérito antes de citar o réu. Então, se for improcedência eliminar, o juiz não precisará consultar previamente as partes. Não precisará ouvir as partes previamente. Mas, se o juiz decidir sobre prescrição ou decadência após a citação do réu, ou seja, não foi improcedência eliminar. Ele não aplicou o 332 do CPC. Neste caso, o juiz terá que consultar as partes, terá que ouvir as partes. Então, ele vai precisar consultar previamente as partes nesse caso. Então, o momento em que ele decide isso é importantíssimo. ACDC, que não é antes de Cristo, depois de Cristo. É antes da citação e depois da citação. Antes da citação, o juiz não precisa ouvir as partes. Depois da citação, o juiz precisa ouvir as partes. Então, cuidado com isso aqui. Aliás, dentro dessa linha, uma pergunta. O juiz pode decidir sobre prescrição de ofício? Pode, pode sim. Em princípio, ele tem essa autorização. E decadência, o juiz pode? Existe um aspecto aqui que é lá do direito civil, não é aqui de processo civil. Mas é importante que você saiba, que é o seguinte. A decadência, ela pode ser legal ou convencional. Então, lá do direito civil, o professor vai explicar isso. Decadência pode ser legal ou convencional. No caso de decadência legal, o juiz pode decidir de ofício. No caso de decadência convencional, o juiz não pode decidir de ofício. Então, decadência legal, o juiz pode decidir de ofício. Decadência convencional, o juiz não pode decidir de ofício. De qualquer maneira, tanto prescrição quanto decadência, e aí é qualquer tipo de decadência, o réu pode alegar isso em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ele vai poder alegar em qualquer tempo e grau de jurisdição. Atenção, dentro desse tema do contraditório, atenção a uma coisa. O que cai muito na prova? O que cai muito na prova é se matéria de ordem pública, o juiz precisa consultar as partes. Matéria que o juiz pode conhecer de ofício, se ele precisa consultar previamente as partes. É isso que cai muito em prova. Ou então, essa questão da prescrição, questão da decadência. Artigo 9, artigo 10 do CPC, principalmente esses dois dispositivos. Fiquem atentos a isso. É isso, amigos. Meus amigos, um princípio importantíssimo do processo civil é o princípio da boa-fé objetiva. Esse é um princípio fundamentalíssimo hoje do processo civil, está no CPC. O que que é essa boa-fé objetiva? Vamos lá. Em primeiro lugar, a boa-fé objetiva está no artigo 5º do CPC. Então, o artigo 5º do CPC diz, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Vou chamar já a atenção de uma coisa aqui. Quando você for ler esse artigo 5º, observe que ele não fala assim. O autor, o réu, as partes, ele fala aquele que de qualquer forma participa do processo. Já desde logo. Isso inclui as partes, isso inclui o Ministério Público, isso inclui o juiz, etc. Porque ele não fala as partes, ele não fala o autor ou o réu. Então, todos os sujeitos devem se comportar de acordo com a boa-fé. Todos os sujeitos do processo. Primeira coisa importantíssima daqui. Aí, traída aqui, isso cai muito em prova. O que é essa boa-fé? O que significa essa boa-fé? A boa-fé significa condutas corretas, leais e coerentes de todos os sujeitos do processo. Então, todos os sujeitos do processo devem agir de forma correta, leal e coerente. Então, condutas corretas, leais e coerentes de todos os sujeitos do processo. Isso tem uma série de significados. Isso tem uma série de significações importantes que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, antes disso, deixa eu só dizer uma coisa. Esse princípio da boa-fé também se encontra no CPC como método de interpretação, de exegese. Quando o cara quer ser chique, ele escreve exegese. Quando ele não precisa disso, ele escreve interpretação. Mas para ser chique, ele põe lá exegese. Aí, quem lê diz assim, esse cara é o máximo. Então, método de interpretação do pedido ou da decisão judicial. Veja, o artigo 322, parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Então, o que é isso? Por exemplo, imagine o seguinte. Imagine que lá naquela parte final, partezinha final da petição inicial, onde se escreve assim, do pedido. Ante o exposto requer, posto isto requer, isto posto requer. E ainda tem aquele cara que quer ser chique e diz, expositis requer. Nessa parte aí, o sujeito não colocou expressamente aquilo que ele queria. Mas, no corpo da petição, ele falou, é possível extrair o pedido a partir de uma interpretação lógico-sistemática do corpo da petição e não apenas daquela parte final? Sim. Por quê? Artigo 322, parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Veja aqui também que isso também se aplica à decisão judicial. Artigo 489, parágrafo 3º. A decisão judicial também deve ser interpretada a partir de todos os seus elementos, não só do dispositivo, e em conformidade com o princípio da boa-fé. Ou seja, a boa-fé também serve como método de interpretação, seja do pedido, seja da decisão judicial. Então, era importante fazer esse parênteses aqui, abrir esse parênteses para falar disso aqui. Também você vai encontrar a boa-fé aí. Mas vamos voltar aqui à boa-fé do artigo 5º do CPC. A boa-fé do artigo 5º do CPC. O artigo 5º do CPC, então, prevê que todos os sujeitos do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé. E eu falei para vocês que boa-fé significa o quê? Condutas corretas, leais e coerentes de todos os sujeitos do processo. Uma das concretizações da boa-fé, muito interessante mesmo, e que cada dia é mais importante, é essa daqui. O nemo poteste venire contra factum proprio. Ou a proibição do comportamento contraditório, da conduta incoerente. Você pode encontrar só essa expressão que venire contra factum proprio. O venire contra factum proprio, quer dizer, a conduta contraditória, incoerente. Então, proíbe-se a conduta contraditória, incoerente. Por quê? Porque boa-fé exige condutas corretas, leais e coerentes. Então, imagina, vem a parte e oferece como garantia um determinado bem. Quando esse bem é penhorado, ela diz assim, não, mas é bem de família. Peraí, mas foi ela que ofereceu como garantia o bem. Venire contra factum proprio. Vem o juiz e defere a suspensão do processo. Só que durante a suspensão do processo, o desgraçado vai lá e julga, sentencia. Venire contra factum proprio. Tem um caso interessante. Isso virou questão de prova, que foi esse daqui, da segunda turma do STJ. A regra que veda o comportamento contraditório aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais. Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e, sucessivamente, a rejeição da pretensão por falta de prova. Olha que coisa curiosa. O juiz indeferiu produção de provas e depois julgou o pedido da parte improcedente por falta de provas. Que sacana, né? Indeferiu produção de provas e depois julgou o pedido da parte improcedente por falta de provas. Pois é, foi isso que aconteceu. Então, isso aqui virou questão de prova. Colocou-se numa prova sobre isso e aí colocou-se a questão para dizer o seguinte, e isso aí é o quê? Isso aí é violação à boa-fé, venire contra factum próprio. Então, este é o princípio da boa-fé. Outro princípio importantíssimo é o princípio da cooperação. Princípio também muito importante, o princípio da cooperação. E o que vem a ser o princípio da cooperação? O princípio da cooperação está no artigo 6º do CPC. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, todos os sujeitos, novamente aqui, todos os sujeitos. Antigamente se pensava cooperação das partes com o juiz. Hoje não. Cooperação é das partes com o juiz, do juiz com as partes, das partes entre si. Ou seja, todos os sujeitos. Não só as partes devem cooperar com o juiz, mas todos os sujeitos devem cooperar, inclusive o juiz. Todos os sujeitos devem cooperar para o resultado do processo. É esse o sentido aí de cooperação. Todos os sujeitos devem cooperar para o resultado do processo. E aí, existem vários deveres que são extraídos a partir do princípio da cooperação. Há vários deveres que são impostos a partir da cooperação. Veja, o dever de lealdade processual. As partes e o juiz não podem agir de má fé. Então, você vai ter vários dispositivos tratando disso, prevendo, por exemplo, a multa por litigância de má fé, etc. Então, artigo 80, 81, 142, e 143. Muito bem. Além disso, você tem o dever de esclarecimento. O juiz deve esclarecer os seus próprios pronunciamentos e, na mesma medida, o juiz pode exigir esclarecimentos das partes. Esclarecimentos das partes quanto às suas posições, alegações, pedidos. Você vai encontrar isso, por exemplo, no artigo 77, parágrafo 1º, no 321, parte final, no 379, inciso 1. O 321 é bem explicativo disso. O 321 é o dispositivo que diz que se a petição inicial tiver algum defeito, alguma irregularidade, o juiz dará um prazo de 15 dias para o autor emendar ou completar a petição inicial. Esse dispositivo, na parte final dele, lá do caput do 321, se você olhar lá, você vai ver que está escrito nele que o juiz tem que esclarecer qual é o vício, dizer qual é o defeito. O juiz não pode dizer apenas emende, complete. Ele tem que dizer qual é o defeito, emendar para quê, completar para quê. Não é suficiente dizer emende, complete. Então, é importantíssimo pensar nisso. Outro dever aqui, aliás, está aqui, ele, o 321 aqui, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Indicando com precisão, porque dever de esclarecimento, chamado dever de esclarecimento. Nós temos também o chamado dever de proteção. Não se pode causar danos aos demais participantes do processo. Você vai encontrar isso, por exemplo, no artigo 77, 6, 4, 4, 8, 1, 4, 9, 5, parágrafo 5, 521 e 4, 520 e assim por diante. Por exemplo, dispositivos que exigem calção para você fazer o cumprimento provisório de sentença. E aí, quando você vai fazer alienação de propriedade, levantar dinheiro, tem que prestar calção. Por que tem que prestar calção? Para que não haja dano. Uma tutela de urgência, o juiz pode conceder, pode exigir o quê? Uma calção para que não haja dano aos demais participantes do processo. Outro dever interessante é o dever de prevenção. O juiz tem o dever de indicar as insuficiências, os defeitos, as irregularidades das postulações, para que elas possam ser supridas, sanadas, superadas. Ou seja, o juiz não pode já de cara extinguir o processo, declarar a nulidade, sem antes permitir que isso possa ser corrigido, se for possível, claro. Então você vai encontrar isso, por exemplo, no 321 mesmo que eu citei, no 932, parágrafo único. O 932, parágrafo único, é um dispositivo muito interessante. Ele diz que no recurso, veja que até o recurso isso se aplica no recurso. Se houver algum vício, alguma irregularidade, antes de inadmitir o recurso, o juiz deve dar um prazo de cinco dias para que a parte corrija esse vício. Então isso está no 932, parágrafo único. É uma decorrência aqui do dever de prevenção, prevenção, que é um dever que se extrai do princípio da operação, e é também aquilo que a gente chama de princípio da primazia do julgamento do mérito recursal. Princípio da primazia do julgamento do mérito recursal. Antes de inadmitir o recurso, antes de inadmitir o recurso, o juiz deve, o juiz no caso lá, o relator, em geral é o relator, juiz, foi um desembargo de declaração perante o juiz, mas em geral vai ser o relator, deve permitir a correção daquele vício, daquela irregularidade. E temos também o dever de consulta. Esse dever de consulta, ele decorre tanto do contraditório, contraditório substancial, como ele decorre também aqui da cooperação. O juiz não pode resolver ou decidir questão ou matéria sobre a qual ainda não se pronunciou, sem a oitiva prévia das partes, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício. Artigo 10, artigo 493, artigo 933, não é? Então, mesmo que seja uma matéria de ordem pública, a gente sabe disso pelo artigo 10 do CPC e também pelo 493, 933, o juiz tem que consultar previamente as partes para decidir sobre aquela matéria. Você tem aqui N questões que têm caído sobre cooperação. Só para mostrar aqui exemplo, de acordo com os princípios constitucionais e infraconstitucionais de processo civil, assinale a opção correta. Letra D, o paradigma cooperativo adotado pelo CPC traz como decorrência os deveres de esclarecimento, prevenção e assistência ou auxílio. Isso aqui é verdadeiro, é a verdadeira, é a correta. São deveres que decorrem aqui da cooperação. Outra aqui, olha que interessante, assinale a correta. Aí tem uma alternativa, estou só colocando aqui a alternativa que diz respeito ao assunto. Letra C, de acordo com o CPC, a cooperação é norma que vincula apenas as partes. Falso. Vimos aqui que não são somente as partes, todos os sujeitos do processo e não apenas as partes. Outra aqui, assinale a correta. O princípio da cooperação atinge somente as partes do processo. Claro que não. Vale o mesmo para boa fé, como vimos aqui, não são apenas as partes. Então a cooperação não vincula apenas as partes. Outra aqui, assinale a correta. O juiz não poderá prestar auxílio a qualquer das partes, nem prevenir a extinção do processo por motivos meramente formais, pois estará violando o seu dever de imparcialidade. falso. Falso. Não está violando o dever de imparcialidade coisa nenhuma. Ele tem que fazer isso, inclusive. Outra aqui, o juiz não está obrigado a oportunizar a manifestação prévia das partes em relação a questões de direito, apenas em relação a questões de fato que efetivamente integra o mérito. Falso também. O dever de consulta abrange todas as questões, inclusive as questões de direito. Questões de direito, questões de fato, matérias de ordem pública. Então, gabarito era a letra E, porque tudo isso aí é falso. Vou colocar só mais uma aqui. De acordo com os princípios constitucionais, infraconstitucionais, o paradigma cooperativo e tal, como decorrente os deveres, traz como decorrente os deveres de esclarecimento, prevenção, auxílio. Sim, verdadeiro isso. Então, você tem aí uma série de questões. Tem outras aqui que eu deixei para o material de vocês, mas tem uma série de questões que são importantes e todas assim acabam girando a respeito dessas mesmas coisas. Fique atento a tudo isso aí, tá bom? É isso, meus amigos. Muito bem, pessoal. Vamos falar aqui a respeito de LITS Consórcio. LITS Consórcio é um tema importantíssimo, um tema que cai muito em prova. Fiquem muito atentos a esse tema do LITS Consórcio, tá? Então, vamos falar aqui a respeito de LITS Consórcio. Quando a gente trata aqui de LITS Consórcio, evidentemente que o LITS Consórcio significa o quê? LITS Consórcio significa uma pluralidade de partes, né? Quando há mais de um autor e mais de um réu. Mas o LITS Consórcio, ele pode ser classificado de diversas maneiras, de diversas formas. Existem vários tipos, várias classificações, né? De LITS Consórcio. E aí a gente pode inicialmente classificar o LITS Consórcio como ativo, passivo ou misto. Pode classificar também como inicial ou ulterior. Pode classificar também como simples ou unitário. E pode classificar também como facultativo ou necessário, tá? Então, todas essas classificações são possíveis. Eu vou mostrar aqui para vocês cada uma delas. Vamos lá. A primeira classificação é que aqui divide o LITS Consórcio em ativo, passivo ou misto, né? A classificação é muito simples, muito elementar. Ativo quando há mais de um autor, passivo quando há mais de um réu e misto quando você tem as duas coisas. Mais de um autor e mais de um réu, né? Então, essa é a primeira classificação aqui, tá? Agora, uma segunda classificação aqui, ó. O LITS Consórcio pode ser classificado também como inicial ou ulterior. O que é inicial e o que é ulterior? Inicial é aquele que se forma com a propositura da ação, no momento da propositura da ação. Ulterior é aquele formado após a propositura da ação, né? Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Imagine que você tenha um credor e dois devedores solidários. Se são devedores solidários, o credor pode escolher promover a ação contra um deles ou contra os dois, não é? Se ele promover a ação contra os dois, já de cara, a ação já é proposta contra os dois devedores solidários. É um LITS Consórcio inicial, porque se formou no momento da propositura da ação. Agora, vamos imaginar que isso não aconteça, que o credor não promova a ação contra os dois devedores solidários. Então, imagine o seguinte. O credor promoveu a ação contra um devedor solidário. E esse devedor solidário fez o chamamento ao processo. Ele chamou ao processo o outro devedor solidário, né? Se utilizou aqui da intervenção terceiros, que é o chamamento ao processo. Aí vai formar um LITS Consórcio. Veja, a ação inicialmente foi proposta contra um devedor solidário apenas. Aí ele chamou ao processo o outro, formou um LITS Consórcio, mas formou após a propositura da ação. Então, esse LITS Consórcio é um LITS Consórcio o quê? Ulterior. Ulterior porque formado após a propositura da ação, tá? Então, aí é o chamado LITS Consórcio ulterior. Então, é uma outra classificação aqui do LITS Consórcio inicial ou ulterior. Uma outra classificação do LITS Consórcio é a que divide o LITS Consórcio em simples ou unitário. Simples ou unitário, tá? O que é simples e o que é unitário? O LITS Consórcio é simples quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz pode decidir o mérito de forma diferente para cada LITS Consorte. Então, sempre que o juiz puder decidir o mérito de maneira diferente para cada LITS Consorte, ele é simples. E é unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme, unitário, igual para todos os LITS Consortes. Então, se o juiz é obrigado a decidir de maneira igual para todos os LITS Consortes, é unitário. Vou exemplificar isso. Imagine que cinco pessoas sejam atropeladas. Então, cinco pessoas foram atropeladas, cada uma sofreu um dano diferente. Cada uma teve um dano diferente. Uma fraturou a perna, a outra perdeu um braço, a outra perdeu um relógio. Cada uma teve um dano diferente. Se elas quiserem promover uma ação em LITS Consórcio, elas podem. Se quiserem promover ações separadas, também podem. E aí, no caso de promover uma ação em LITS Consórcio, esse LITS Consórcio vai ser o quê? Simples. Porque a decisão de mérito pode ser diferente para cada um dos LITS Consortes. O juiz, a pessoa perdeu o relógio, o outro perdeu o braço, os valores não vão ser iguais. Então, é simples. Agora, vamos imaginar o seguinte caso. O Ministério Público promove uma ação contra um casal para anular o casamento. MP promove uma ação contra o casal para anular o casamento. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, o LITS Consórcio aí será um LITS Consórcio entre o casal, marido e mulher, unitário. Por que unitário? Porque a decisão tem que ser igual para os dois. Não tem como anular para o marido e não anular para a mulher. Não tem como anular para a mulher e não anular para o marido. Quer dizer, não dá para decidir de maneira diferente para cada um deles. Então, pela própria natureza da relação jurídica, o LITS Consórcio é unitário. A decisão tem que ser igual para eles. Uma curiosidade é que o Código, ele conceitua LITS Consórcio unitário no artigo 116. O LITS Consórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os LITS Consórcios. Então, conceitua-se LITS Consórcio unitário no artigo 116 do CPC. Não tem conceituação de LITS Consórcio simples, curiosamente, mas o Código conceitua LITS Consórcio unitário, talvez para diferenciar o unitário do necessário. O unitário do necessário talvez seja por isso. Aliás, aqui uma questão, só o item dela, sobre o tema do LITS Consórcio da intervenção de terceiros no CPC, assinada a alternativa correta. Letra C, as hipóteses de LITS Consórcio unitário são obrigatoriamente previstas em lei. Não, claro que não. Isso aí não é LITS Consórcio unitário. Pode até ser LITS Consórcio necessário, porque a lei prevê a formação, mas não é unitário. Unitário não tem que estar previsto em lei. É pela natureza da relação jurídica. Se você observa que ali o juiz não tem como decidir de maneira diferente, ou não tem como cindir a decisão, ele é unitário. Então, não é pela lei. Outra classificação do LITS Consórcio, também interessante, é a classificação que divide o LITS Consórcio em facultativo ou necessário. Facultativo ou necessário. O que é facultativo e o que é necessário? Facultativo é aquele cuja formação não é obrigatória. O nome já diz, facultativo. A formação não é obrigatória. E necessário é aquele cuja formação é obrigatória. Então, facultativo é aquele cuja formação não é obrigatória. Necessário é aquele cuja formação é obrigatória. Mas a grande questão aqui é, quando é que eu posso formar um LITS Consórcio facultativo? E quando é que é obrigatório formar um LITS Consórcio? Quando é que o LITS Consórcio é necessário? Vamos lá, vamos ao que diz a lei. Primeiro, o facultativo. O facultativo está no 113 do CPC, que diz assim, duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando, um, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à LIT. Entre elas, houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à LIT. Então, aqui, a primeira hipótese é comunhão de direitos ou de obrigações. Você tem o mesmo direito ou a mesma obrigação. Vou dar um exemplo aqui. Credores solidários ou devedores solidários. Quando você tem credores solidários ou devedores solidários, você tem essa hipótese. Credores solidários, comunhão de direitos. Devedores solidários, comunhão de obrigações. Então, credores solidários, comunhão de direitos. Devedores solidários, comunhão de obrigações. Então, aí é a primeira hipótese de LITS Consórcio facultativo. Se são solidários, eles podem escolher. No caso dos credores, se todos vão promover a ação ou apenas um. No caso dos devedores, se vai se promover a ação contra um deles ou contra todos. Ou contra alguns apenas. Então, a formação do LITS Consórcio não é obrigatória. A outra hipótese é a da conexão. O inciso 2 diz, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Veja bem, o que é conexão? Conexão se dá quando você tem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Isso vai gerar uma série de coisas. Modificação da competência, reconvenção. E aqui também a formação de LITS Consórcio facultativo. Quando, entre os LITS Consórcio, você tem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Por exemplo, imagine um acidente aéreo e aí os familiares das vítimas querem promover uma ação. Eles podem promover a ação? Sim. Por quê? Porque a causa de pedir é a mesma. A causa de pedir entre eles aqui será a mesma. Você vai ter aqui o mesmo fato em relação a eles. Pode ser também em relação ao mesmo pedido. Imagine, por exemplo, a seguinte situação. Você tem uma assembleia de condomínio e aí alguns condôminos querem promover uma ação para anular aquela assembleia. Ora, nesse caso, eles podem ter causas de pedir diferentes, mas o pedido é o mesmo. O pedido é a anulação da assembleia. Então, é possível formar aqui um LITS Consórcio por identidade de pedidos. Então, aqui você tem a conexão por identidade de causas de pedir ou de pedidos. Você vai dizer, professor, se não tivesse a formação do LITS Consórcio, poderia gerar modificação da competência? Sim. Poderia também. Um promoveu a ação, caiu na terceira vara. O próximo vai promover a ação, ele pode distribuir por dependência, endereçar lá para aquela vara. Ou então, se um promoveu a ação, caiu para a primeira vara. O outro promoveu a ação, caiu para a segunda vara. É possível reunir esses processos no juízo prevento. Ou seja, reunir essas causas numa mesma vara. Então, no juízo prevento. Isso é assunto lá de competência, eu não vou falar sobre isso aqui, mas só para entender que além da formação do LITS Consórcio, se não for formado, pode ter também a reunião dos processos, pode ter distribuição por dependência. Ou seja, você pode ter modificação da competência também em razão disso. E aí o inciso 3 diz assim, ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Ou seja, aqui nós estamos dizendo o seguinte, que há uma proximidade entre as causas de pedir. Afinidade de questões quer dizer uma proximidade entre as causas de pedir. As causas de pedir não são iguais, mas são próximas. Por exemplo, imagine que eu comprei uma TV da Samsung, você comprou também, ele comprou também, ela comprou também, e todas elas vieram com defeito. Difícil isso, a Samsung é uma boa marca, mas todas elas vieram com defeito. Nós podemos promover ações, separadamente, mas podemos promover uma ação só em LITS Consórcio. Por quê? Porque há aqui uma proximidade entre essas causas de pedir. São fatos diferentes, mas há uma proximidade, uma aproximação entre essas causas de pedir. Então são esses os casos de LITS Consórcio facultativo. E o LITS Consórcio necessário? Quando é que se dá o LITS Consórcio necessário? Isso está no artigo 114 do CPC. O 114 diz assim, o LITS Consórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser LITS Consórcio. Então observe, são duas situações. Primeiro, quando a lei determinar. Então a primeira situação é essa, por disposição de lei. Está aqui, por disposição de lei, é o primeiro caso. Por exemplo, numa ação de uso capião, você tem que requerer a citação daquele em nome de quem está registrado o imóvel, dos confinantes, que são os vizinhos limítrofes, no caso de ser um imóvel, você tem que requerer a citação dos confinantes, dos vizinhos limítrofes. Por quê? Porque a lei exige. Por determinação legal. Não é porque ninguém diz nada, é porque a lei exige. Então está aqui, por exemplo, o artigo 246, parágrafo 3º. A lei exige. Então você tem que requerer a citação de todos eles. Então é necessário por lei. A outra hipótese, a outra hipótese de necessário. É necessário quando for unitário, salvo exceções legais. É essa parte aqui. Ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, essa outra parte quer dizer o seguinte, quando for unitário. Então se é unitário, é também necessário. O litis consórcio unitário é, como regra, necessário. Salvo exceções legais, o unitário é necessário. E aí não precisa de lei, basta que ele seja unitário. Então, por exemplo, na ação do MP contra o casal para anular o casamento, o litis consórcio formado entre marido e mulher é unitário. E se é unitário, é também o quê? Necessário. Sendo unitário, ele é também necessário. Salvo exceções legais. Uma ação pauliana, que é aquela ação da fraude contra credores. O credor promove a ação pauliana contra o devedor e o terceiro adquirente, alegando fraude contra credores. Neste caso, o litis consórcio entre o devedor e o terceiro adquirente é unitário. Porque a decisão terá que ser igual para os dois. E se é unitário, é necessário. Sendo unitário, como regra, ele será também necessário. Então, são duas situações distintas de necessário. A primeira, quando a lei determinar. E a segunda, quando for unitário, salvo exceções legais, o unitário é necessário. Unitário é a mesma coisa que necessário? Não, claro que não. Já vimos aqui que são coisas diferentes. Mas, em regra, o unitário também é necessário. Em regra, a unitariedade gera a necessariedade. É isso, meus amigos.